Olá, muito boa noite para vocês. Está no ar o Boletim em Tempo. 330 quilos de entorpecentes foram apreendidos pela polícia civil na tarde de ontem, na zona norte da capital. O suspeito foi contratado por um membro de uma das facções criminosas que comandam o tráfico aqui no estado. Breno Rafael Castro foi preso na tarde desta sexta-feira em uma casa no Nova Cidade, zona norte. No local foram encontrados 330 quilos de drogas, entre maconha do tipo skunk e 5 quilos de cocaína. Os policiais do DENARC e da CEAI campanaram nas proximidades e conseguiram identificar o alvo no momento que ele saiu da residência. Ele foi abordado e na residência foram encontrados 330 quilos de droga. De acordo com a polícia, Breno foi contratado por um membro de uma facção criminosa para vigiar a droga em uma casa alugada na zona norte. Os 330 quilos de entorpecentes estão avaliados em 1 milhão e 800 mil reais. Ele já estaria com esse entorpecente aproximadamente 12 dias. Essa casa teria sido alugada por esse traficante e somente para manter em depósito. O suspeito foi preso no momento em que chegava a casa. Em depoimento, ele disse à polícia que receberia mil reais pelo serviço e que a droga veio da região entre os municípios de Tefé e Maraã para ser distribuída na capital. Tivemos uma apreensão em dezembro de 2016 que resultou na apreensão de 600 quilos de droga no ponto de Manaus, numa embarcação pesqueira que estava chegando lá da região de Maraã de Japurá. Só este ano, a DENARC já conseguiu apreender quase duas toneladas e meia de entorpecentes, ultrapassando o índice do ano passado de duas toneladas. Breno foi autuado em flagrante por tráfico de drogas. Crianças abandonadas pelos próprios pais têm se tornado cada vez mais comum aqui no Amazonas. Só este ano foram registrados 128 casos e a maioria é resgatada em situação desumana. A reportagem é de Mariana Rocha e Daniel Mello. Crianças sem infância, abandonadas pelos próprios pais. A maioria resgatadas em situação de maus tratos, com fome, doentes e sozinhas. No Amazonas, de janeiro a maio do ano passado, 128 crianças foram vítimas de abandono. Este ano, no mesmo período, já foram 94 registros no Estado. Depois de Manaus, os municípios com o maior número de abandono de incapaz são Iranduba e Manacapuru. As autoridades que atuam na proteção de crianças e adolescentes registram casos de abandono de incapaz todos os dias. E na maioria desses casos, as mães abandonam os filhos para irem a festas. Outras largam os filhos para fugirem com os companheiros. Foi o que aconteceu no dia 26 de junho deste ano. A mãe de 36 anos de idade deixou 5 dos 11 filhos abandonados em condições desumanas. Sem água, sem energia elétrica e sem comida, as crianças que têm entre 2 e 13 anos de idade estavam morrendo aos poucos. Ela fugiu de casa para ir morar com outro companheiro e deixou as crianças no sábado à noite, por volta das 22 horas. E essas crianças só foram descobertas pela comunidade no dia seguinte. Em alguns casos, as crianças ficam com familiares mais próximos. Em outros, são levadas a abrigos. Quando esgotam todas as possibilidades da criança voltar para a família, aí a gente opta pelo abrigo. Aí é feita toda uma questão legal com o juizado, com o conselho tutelar. E aí nós vamos decidir como é que a criança vai ficar. Quando a criança, em situação de abandono, apresenta lesão corporal ou vai a óbito devido às consequências da negligência, os responsáveis podem pegar até 12 anos de prisão. No caso de crianças e adolescentes que estejam em situação de abandono por parte da pessoa que deveria estar cuidando, e chegar a um órgão de proteção e houver uma situação flagrancial, esse responsável será necessariamente flagranteado. E é importante denunciar. Familiares, vizinhos das vítimas ou mesmo quem as não conheça, podem alertar as autoridades para a situação de abandono por meio do 190. Quando você deixa de prestar assistência e deixa sozinha uma criança ou um ser que não tem a necessária condição de se defender dos riscos daquele abandono, mas aquela pessoa que está sob o seu cuidado, guarda, vigilância, autoridade. E por meio de denúncias, é possível salvar as vidas dessas crianças e garantir a elas um futuro bem melhor. Detentas da penitenciária feminina gravaram um vídeo dentro da cadeia que foi parar nas redes sociais. Nele, elas falam de drogas e uma facção criminosa aqui de Manaus. O vídeo tem pouco mais de um minuto. Mesmo com as imagens embaçadas, é possível ver que uma das detentas segura um cigarro na mão. Uma delas diz estar na cela 6 da penitenciária feminina de Manaus, na BR-174. A penitenciária feminina é uma das primeiras unidades prisionais do ramal que fica na BR-174. A Secretaria de Administração Penitenciária abriu sindicância para apurar o caso. Segundo a CEAP, as presas que aparecem no vídeo já foram identificadas e podem ser punidas. Vão ser tomadas medidas de segurança e disciplinares. Os servidores da unidade também vão passar por investigação para identificar a responsabilidade deles na entrada de celulares e drogas. O mês de junho acabou, mas as festas folclóricas não. Nas lojas de produtos juninos, o movimento caiu um pouco, mas a expectativa dos lojistas é vender todo o estoque até agosto. Vestidos juninos, chapéus e outros produtos ainda estão nas araras e prateleiras. É que para os lojistas, junho não acabou. As festas folclóricas costumam ir até agosto. Então a gente já tem um mês ainda para explorar toda a questão de temática de festa, quanto a questão de quadrilhas, cirandas, boi. O boi está acontecendo agora, né? O movimento desse sábado não foi lá o esperado. Um ou outro consumidor apareceu. A dona Maria Cristina veio em busca de adereços para comemorar o aniversário das três filhas. Tudo com tema junino? Tudo junino, com certeza. E aí veio em busca de coisa barata, né? Com certeza também. Dá para levar nada a casa? Não, meu amor, tem que pechichar. Nessa loja é possível encontrar adereços com preço a partir de um real. Foi o que atraiu essa senhora. É meu aniversário e eu quero fazer uma festinha. Além das peças separadas para montar uma fantasia, por exemplo, alguns produtos são confeccionados aqui mesmo. No cantinho da loja, a Shirley prepara uma fogueira. O importante é a criatividade. Paciência, eu vi que tem que ter muita, né? Muita paciência. Vai colocando aos poucos. O fogo não é problema, né? Não é problema. Brasa tem demais. A fogueira custa 60 reais. A expectativa dos lojistas é que com esse tipo de serviço, eles consigam aumentar as vendas em mais 30% até agosto, quando encerram os festivais e zerarem o estoque. Atletas da capital e do interior vão disputar o campeonato amazonense de handball. Hoje, eles participaram de um torneio início no ginásio do IFAM, no centro de Manaus. Torcida na arquibancada é um incentivo e tanto. E enquadra, sobra garra. E olha que esse é só o torneio de abertura do campeonato amazonense de handball. Vale o troféu Marques Santos. Mas eles querem mesmo ser campeões estaduais. 24 equipes vão disputar o campeonato amazonense na modalidade. Algumas vieram do interior. Então nós temos Manacapuru, Itacoatiara, próprio Iranduba, Careiro da Vásia, Careiro Castanho e outras equipes também do interior que esse ano voltaram a participar do campeonato amazonense. E aqui tem gente veterana e time novo que promete surpreender. O que basta para a gente é a força de vontade de quem é vencer. Então é isso que nos motiva a jogar cada dia e buscar o resultado. A gente reformulou o time, então vamos aí. Vamos para lutar esse ano para chegar entre os quatro primeiros. A mudança no calendário da modalidade aqui no estado foi um pedido dos atletas. E a rivalidade entre as equipes deve aumentar. A gente tem equipes que já vem de muitos anos, que tem um nível muito bom. E tem umas equipes novas que chegaram com um nível não altura desses. Mas também está um nível bem legal. Os jogos vão ser realizados na capital e no interior. Doze times femininos também participam. Eu sou Marcia Lasmar e esse foi o Boletim em Tempo. O Brasil está começando a ser realizado. O Brasil estáAAAAA. Obrigado.